Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje, sou o professor Gilberto Bruschi, para tratar do tema recuperação de crédito, nessa nossa exposição em comemoração ao mês do advogado. Então, para começar, eu queria agradecer ao convite que me foi formulado pela doutora Ângela Romiti, minha querida amiga. Tive a oportunidade de participar do congresso de processo civil no ano passado e, neste congresso do ano passado, eu acabei proferindo duas palestras. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de assistir esse evento, que estava lá o auditório lotado na UAB de Santos, e eu acabei proferindo duas palestras. A primeira, que era a minha mesmo, sobre medidas atípicas, e a segunda palestra foi sobre o tema fraude à execução em substituição à professora Rita Dias Nolasco, que não pôde comparecer. Bom, então, na verdade, o tema que eu vou expor hoje tem relação com aqueles dois assuntos que nós tratamos no ano passado, mas são outros assuntos. Então, ele guarda a relação, que é uma forma de tentar satisfazer a execução, mas eles são um pouco diferentes em relação àquele tema tratado no ano passado. Então, dois assuntos que eu escolhi aqui pra gente pincelar nessa exposição, nessa gravação que eu tô fazendo aqui pra vocês. O primeiro é a responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado, né? Ou seja, alguém assume a dívida, é casado, mas só que ele assume a dívida sozinho, ele não assume a dívida com o seu cônjuge junto, né? Ou, por exemplo, ele é fiador de uma empresa, a esposa aceita, anui a fiança, mas isso não significa que ela também seja fiadora. Então, ela é apenas anuente, autoriza que ela, que ele seja fiador. A fiança tem validade porque ela autorizou que essa fiança fosse assinada, certo? Bom, agora, via de regra, não há a responsabilidade do cônjuge e aí, eventualmente, poderá haver essa responsabilidade do cônjuge. Então, eu vou explicar isso como o primeiro tópico da nossa exposição. O segundo item da nossa exposição, né? Que já é longo, né? O que eu vou ficar mais tempo falando, é a possibilidade ou a utilização de métodos ou de técnicas coercitivas visando compelir o devedor a cumprir a obrigação. Então, não é aquela regra do 139, inciso 4, que são as medidas atípicas, que foi a minha exposição aí no Congresso de Processo Civil, organizado aí pela UAB de Santos no ano passado, tá? Então, essa exposição eu vou tratar das medidas que estão previstas, direta ou indiretamente, no Código de Processo Civil. Tudo bem? Então, eu vou começar aqui pela responsabilidade patrimonial do cônjuge e depois eu falo das medidas tipificadas, tá? Então, começando aí pela responsabilidade patrimonial secundária do cônjuge. Por que secundária? Porque o cônjuge só vai responder pela obrigação nas hipóteses que estão previstas em lei, no artigo 790, inciso 4 do CPC, juntando com os bens do executado. Se o executado não possuir bens, posso pegar os bens do cônjuge conforme o caso. Então, estabelece aí o artigo 790, inciso 4 do CPC, que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou do companheiro, quer dizer, incluiu aí a hipótese de união estável, nos casos em que seus bens próprios ou sua ameação respondem pela dívida. Então, vamos entender aqui como é que funciona essa situação. A responsabilidade patrimonial primária, que é aquela que está prevista no 789 do código, diz que o devedor responde com os seus bens presentes e futuros pelos débitos que houver contraído, certo? Salvo as restrições legais. Então, o que significa dizer isso? O devedor terá como pagar a dívida com os seus bens que ele possuía no momento em que ele contraiu a obrigação e todos aqueles bens que vierem a integrar o capital dele depois da obrigação contraído. Salvo os bens que forem considerados impenhoráveis. Então, se houver alguma impenhorabilidade, estes bens não poderão ser penhorados, tá? Ou a empenhorabilidade da lei 8.009 de 90, ou as empenhorabilidades previstas no 833 do Código de Processo Civil. Bom, então vamos entender aqui. Primeiro, o que que é bem próprio e o que que é meação conforme estabelece o inciso 4 do 790? O que que é bem próprio e o que que é meação? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é esta separação. Então, quando a pessoa se casa no regime da comunhão parcial ou no regime da separação total, ela terá bens próprios. No regime da separação total, todos os bens que estiverem em nome do cônjuge são só do cônjuge. Todos os bens que estiverem em nome do devedor serão só do devedor. Ok. Separação total de bens. Na comunhão parcial, é um pouquinho diferente. Os bens que o devedor possuía antes do casamento, ou os bens que ele vier a adquirir na constância do casamento, mas adquiridos por herança, não se comunicam ao outro cônjuge. Então, todos os bens que eram anteriores ao casamento, não se comunicam ao cônjuge. Portanto, estes bens são considerados bens próprios. Ok. E a meação? A meação seriam aqueles bens adquiridos na constância do casamento por esforço conjunto, ou, ainda que não fosse por esforço conjunto, na aquisição não ficou ressalvado que o bem, por exemplo, que custava um milhão, foi adquirido por 900 mil da venda do bem próprio do cônjuge varão. Então, neste caso, haverá a metade para cada um. Então, meação. Bom, se houver essa meação, e eu quiser penhorar só a metade do devedor, maravilha, eu posso penhorar os bens indivisíveis apenas a fração ideal do executado. Maravilha. Não vou ter dor de cabeça. Agora, se eu quiser, vamos imaginar que a fração ideal não seja suficiente para pagar a dívida. Posso penhorar outros bens? Ou a outra fração ideal? Posso. Então, dependendo do caso, eu vou poder penhorar os bens do outro cônjuge alheio quando responderem, esses bens responderem pela dívida. Então, só voltando aí na redação do dispositivo do código, eu posso penhorar os bens do cônjuge ou do companheiro, os seus bens próprios ou a sua meação nos casos em que eles responderem pela dívida. Então, normalmente, a primeira pergunta que a gente escuta quando fala isso em aula é Ah, professor, depende do regime de casamento. Se ele for casado em separação total de bens, os bens do cônjuge não vão responder. Não, não é isso, tá? Não é por aí a resposta. A resposta que você deve levar em consideração é exatamente se a dívida foi contraída ou não em benefício da família. Então, você vai ter que olhar a origem da dívida e não o regime de casamento, tá? O regime de casamento só vai dizer se o bem é próprio ou se é meação, né? Conforme o caso concreto, conforme o momento da aquisição. Agora, qualquer dos regimes de bens, haverá possibilidade de aplicação desse dispositivo. Então, não é o regime de bens que faz alterar a regra. O que altera a regra é se a dívida a dívida foi ou não contraída em benefício da família, tá? Então, eu vou dar dois exemplos que eu costumo utilizar em aula. Então, o primeiro exemplo é o seguinte, a Angela, né? Já que foi ela que me convidou, eu vou botar a Angela de exemplo. A Angela faz uma compra numa grande loja dessas de roupas femininas e gasta lá 10 mil reais nesta compra. Só que ela faz um crediário aí para pagar nos boletos e não paga. Então, emite-se a duplicata relacionada àquela compra e vai ser executada a doutora Angela. Então, nesse caso, quando a Angela contraiu a dívida, ela comprou roupas exclusivamente para ela. Ela não comprou roupas para a filhinha, não comprou roupas para o filho, não comprou roupas para o marido e nem choval para o bebê que ela está esperando. Então, na verdade, essa dívida foi contraída exclusivamente em nome dela, tá? E aí, a pergunta é, posso incluir os bens do marido dela nessa dívida, para execução dessa dívida? Não, porque a dívida foi contraída exclusivamente em benefício da devedora. Agora, mudando um pouco de pato de pato para ganso, a mesma devedora, a mesma Angela assina como responsável financeira na escola do filho. Quando ela assina como responsável financeira na escola do filho, ela contraiu uma dívida em benefício da família? Sim, essa dívida é em benefício da família. Então, se essa dívida é em benefício da família e o patrimônio exclusivo dela ou ameação dela no patrimônio comum não for suficiente para pagar essa dívida, eu poderei penhorar os bens do marido, sem problema nenhum, tá? Ah, professor, mas aí o marido vai querer se defender. Bom, se o marido quiser se defender para tentar excluir a responsabilidade dele, esta regra está prevista no parágrafo segundo do artigo 674 do CPC, tá? Então, tá lá a possibilidade do cônjuge defender seu patrimônio quando for penhorado. Ele será considerado, neste caso, terceiro. Portanto, ele vai opor embargos de terceiro. Pra quê? Pra provar, nesses embargos de terceiro, que aquele bem pessoal dele não pode responder pela dívida em virtude da dívida não ter sido contraída em benefício da família. Tudo bem? Então, neste caso, ele vai opor embargos de terceiro para discutir a penhora sobre a ameação, ou a penhora sobre o bem próprio específico dele, que não comunica com a esposa. Certo? Bom, então, primeira pergunta. Vamos voltar no slide. Então, primeira pergunta. Existe influência do regime de bens do casamento? Não. Quais são os requisitos para que seja possível a penhora dos bens do cônjuge, ou a ameação, ou os bens próprios? Os requisitos, na verdade, é um requisito só, né? A dívida deve ter sido contraída em benefício da família. Professor, mas como que esse cônjuge se defende? Embargos de terceiro. E detalhe, este caso específico de embargos de terceiro, previsto no CPC, a jurisprudência consolidada, pacífica, diz que o ônus da prova na ação de embargos de terceiro é do cônjuge alheio, ou seja, o que esse cônjuge tem que fazer? Ou ele prova que a dívida foi contraída antes do casamento, que, portanto, ele não pode responder, não foi em benefício da família, ou, mesmo tendo sido posterior ao casamento, ele não deve responder porque ele não se beneficiou nem mesmo indiretamente dessa dívida contraída, dessa obrigação contraída. Então, nesse caso, o ônus da prova nos embargos de terceiro é sempre do cônjuge alheio. Ele vai ter que provar que a dívida não foi contraída em benefício da família. Agora, tem uma outra questão, tem uma outra questão que é muito interessante, que está prevista no artigo 843 do CPC, que é a penhora de fração ideal de bem indivisível e a forma de alienação. Então, só para a gente entender como é que funciona, quando eu for efetivar a penhora sobre um determinado bem e eu não quero correr o risco de ter embargos de terceiro pela prova, eu vou pedir a penhora sobre a fração ideal do executado. Vou deixar liberada a penhora da fração ideal do outro cônjuge. Para quê? Para evitar o ajuizamento de embargos de terceiro, porque se eu perder os embargos de terceiro, não só a penhora sobre a fração ideal ou sobre o bem próprio do outro cônjuge vai ser desconstituída, como também vai acontecer a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. E por ter sido fixada a regra honorários advocatícios sucumbenciais, eu vou ter que pagar esse valor. Então, eu não só não vou receber a dívida, como também ainda vou ter que pagar honorários de sucumbenciais. Então, gente, olha que interessante. Quando houver a penhora sobre a fração ideal de um bem indivisível, eu vou aplicar a regra do artigo 843 do CPC. Eu vou penhorar o bem apenas aquilo que disser respeito ao executado, deixar liberadas as outras frações ideais ou a outra fração ideal, se for marido e mulher, mas este bem vai ser alienado de forma integral. Ele não vai ser alienado apenas aquela parte ideal que é do executado. Ele vai ser alienado integralmente. Por que ele vai ser alienado integralmente? Por expressa previsão legal. Porque a ideia do legislador é que, se eu for alienar um bem apenas a fração que tiver sido penhorada, eu corro o risco de não ter interessado no leilão para adquirir só a fração penhorada. Então, a despeito da penhora recair apenas sobre uma parte do imóvel, ele vai ser alienado integralmente. E aí estabelece o caput do 843 que, do fruto da alienação, os outros coproprietários ou o cônjuge receberão a sua fração ideal correspondente ao valor que for pago pelo arrematante. Agora, tem uma regra no parágrafo segundo. Vamos imaginar que seja aqui, as minhas duas mãos, metade do cônjuge alheio, minha mão esquerda, e metade do devedor, a minha mão direita. Que vocês estão vendo espelhado, então está o contrário, mas vamos lá. Então, a minha mão direita, essa aqui, é do executado. E a minha mão esquerda é a do cônjuge alheio. Então, a mão da aliança é do cônjuge. Pronto. Aí, esta metade, o imóvel inteiro foi avaliado por um milhão. Então, vamos calcular, fazendo o cálculo exato com um milhão, fica fácil. Quanto vale cada metade? 500 mil. Ok. Cada metade vale 500 mil reais. Se eu tenho esta metade aqui do cônjuge alheio, e esta metade do devedor, eu só posso aplicar a regra que está lá no leilão do 891, nessa metade aqui, que é do devedor. Esta outra, que é do cônjuge alheio, como ele não tem nada que ver com a história, ele não pode ser prejudicado. Então, esta fração vai ser vendida no leilão, ainda que na segunda tentativa, pelo mesmo valor da avaliação, ou seja, meio milhão. E esta aqui, que é do executado, pode reduzir o valor? Pode. Então, esta metade aqui vai reduzir para 250 mil, que é o lance mínimo, conforme o parágrafo único do 891. Salvo se o juiz estabelecer um valor maior do que a metade da avaliação. Então, nesse caso, por quanto este imóvel vai ser alienado integralmente? Qual vai ser o valor? 750 mil reais, que o arrematante vai ter que pagar. 500 mil, que é a mão esquerda, vai para o cônjuge do executado. Os outros 250 mil vão para o exequente. Se esses 250 mil não forem suficientes para pagar a dívida, o exequente vai fazer outra penhora, se houver outro bem para penhorar. Professor, mas penhorou inteiro. É o caso de aplicar o inciso 4 do 790. Se penhorou o bem inteiro, eu posso pegar... Olha que legal. Se penhorou o bem inteiro, eu posso reduzir o valor da dívida, ou melhor, desculpa, o valor da arrematação. Eu posso aplicar o 891, parágrafo único, nas duas metades? Posso. Então, quando responde pela dívida, quando responde pela dívida, eu penhoro 100% do bem. E aí eu posso reduzir, segundo o leilão, tudo. Quando eu penhoro só a fração ideal do devedor, eu não posso aplicar o 891, parágrafo único, na metade alheia. Então, na metade que está fora da penhora, vai ser 100%. E aí eu vou aplicar o 891 só na outra parte. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro essa regra do 843, que é uma regra importante e uma regra de difícil análise, porque o texto de lei é muito mal redigido. Tá bom? Bom, continuando, nós vamos começar a falar agora das medidas ou das técnicas coercitivas típicas para cumprir o devedor a cumprir a obrigação pecuniária. Ou seja, por que é medida típica? Porque tem previsão legal, tá? A primeira delas não está prevista expressamente, mas eu vou fazer uma aproximação da regra que está prevista no 866 do CPC, ou seja, a penhora de faturamento. Só que, na verdade, eu não vou fazer a penhora de faturamento. Se o devedor, se o devedor, tiver parte dos seus recebíveis por cartão de crédito ou cartão de débito, vamos imaginar aí uma loja, um salão de cabeleireiro, um escritório de advocacia, se ele fizer isso, ele pode receber por cartão de crédito e por aí vai. Então, eu fiz o Bassenjud e não deu certo, ou não foi efetivo totalmente, eu posso pedir para o juiz determinar o ofício para as operadoras de cartão de crédito para que, ao invés de pagar, caso esse cara tenha direito de receber algum valor de cartão de crédito a partir do momento do recebimento do ofício, ao invés de pagar o valor integral para ele, a operadora de cartão de crédito ou de crédito vai depositar uma fração deste valor em juízo. Então, normalmente, aí vai de 20% até 40% do valor dos recebíveis e a vantagem é que eu não tenho que nomear aquele administrador depositário, que vai ficar encarregado de cuidar deste valor aí que vai ser pago pelo executado, porque, na verdade, o executado não vai pagar absolutamente nada, né? Quem vai pagar vai ser a operadora de cartão de crédito e débito. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Ele está simplesmente evitando que o devedor receba e gaste o dinheiro com outra coisa que não seja o cumprimento dessa obrigação que está sendo executado. Então, na verdade, o juiz determinará o ofício para a operadora de cartão de crédito e a operadora vai pagar o valor que deveria ser pago. Então, ela vai honrar com aquilo que foi contratado com ela, só que parte do valor diário, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma venda no dia 10 de agosto, tem lá no meu contrato que eu recebi uma semana e no dia 17 de agosto eu já estou recebendo. Então, se eu fiz uma no dia 10, uma no dia 11, uma no dia 12, eu vou receber três dias seguidos. Então, a operadora de cartão de crédito não vai pegar o valor no mês e vai depositar aos poucos. Ela vai depositar todo dia que ela for fazer a transferência para o executado do valor que ele recebe. Ela, na verdade, faz aí a capação dessa porcentagem que o juiz fixou e determina o recolhimento dos cartões aí, dos valores, uma porcentagem desses valores em juízo, até que a dívida seja paga. Vantagem, não precisa pagar o administrador para cuidar dessa penhora aí, porque não é penhora de faturamento. Não deixa de ser, se equiparar, mas não tem a necessidade desse perito que vai analisar quanto pode ser penhorado e quanto não pode ser penhorado. Bom, continuando, né? E aí só vale para cumprimento da sentença, essa regra que eu vou falar agora, que dá um certo trabalho para ser aplicada, que é o protesto da sentença transitada em julgado. Na verdade, ele não fala sentença, ele fala decisão judicial. Então, eu posso perfeitamente protestar a decisão judicial desde que já tenha sido transcorrido aquele prazo de 15 dias para o pagamento voluntário. Não tendo sido pago voluntariamente, o próximo passo pode ser o protesto do título executivo judicial. E aí eu vou pedir para a serventia expedir uma certidão da decisão para fins de protesto. Então, eu vou lá e protesto a decisão judicial e este protesto só será cancelado por determinação judicial, tendo em vista a comprovação da satisfação integral da obrigação. Então, neste caso, o que tem se visto aí é que a jurisprudência está um pouquinho mais branda com o executado e está aplicando por extensão uma regra que está prevista no parágrafo 4º do 782, que eu vou falar daqui a pouco, o juiz também determina o cancelamento do protesto se houver garantia do juízo. Então, não necessariamente tem que haver a satisfação integral da obrigação. Basta que ele garanta o juízo com bens suficientes para honrar o débito e aí o juiz acaba cancelando esse protesto. Então, só para a gente continuar aqui já falando do 782, está escrito no 782, parágrafo 3º a 5º, a possibilidade de negativação do executado. E aí, como é que funciona essa regra? Eu vou pedir para o juiz expedir a negativação via Serasa Jude, eu vou ter que pagar aquela taxa que é a mesma taxa que eu pago no Bacen Jude, então eu vou pagar aí o valor para 2020 de R$16,00 aqui no estado de São Paulo, então negativa-se o executado via Serasa Jude. Por CPF, R$16,00. Agora, se eu quiser negativar também no SCPC Boa Vista, dá, dá, só que aí é via ofício. Então, para negativar no SCPC Boa Vista, expedir-se-á um ofício que deve ser entregue pela própria parte no SCPC Boa Vista, que tem duas opções, ou na Avenida Paulista, ou na Rua Boa Vista, né? Por isso, SCPC Boa Vista. Em tempos de pandemia, não sei se eles estão recebendo esses ofícios de outra forma que não é um protocolo presencial, tá? Deve ter uma outra forma, mas aí cada um vá atrás da sua necessidade. Só que tem um detalhe importante. Para expedir o ofício, ou para surtir efeito o ofício para o SCPC Boa Vista, eles pedem que seja discriminado todos os dados necessários para a negativação. Então, qual é o processo, qual é o número, qual é a vara, qual é o valor total da dívida, qual é o valor da negativação. Então, por exemplo, se eu tenho lá cinco executados e a dívida é de 50 mil, eu posso pedir uma negativação de 10 mil para cada um? Posso, quem sabe esses 10 mil para cada um, o executado vem e paga 10 mil para não ficar negativado, né? O fato dele pagar os 10 mil para não ficar negativado não significa que ele quitou a dívida, né? Significa só que ele pagou a parte para não sofrer a punição da negativação. E aí, os outros continuam negativados, né? Eu tenho feito bastante isso para tentar receber ainda que seja uma parte da dívida. Porque às vezes a dívida é muito alta e aí ele não vai pagar e vai preferir ficar negativado. Bom, tem que colocar os dados completos do devedor, que cada um que vai ser negativado, então tem que ser um ofício para cada um e também o CPF, o RG, etc. Ou o CNPJ desse devedor. E aí a SCPC Boa Vista negativa e devolve a negativação, ou comunica que houve a negativação e junta isso em juízo por ofício resposta. Bom, para cancelar essa negativação, pagamento da dívida, garantia da execução ou a extinção da execução por outra forma, né? Por exemplo, pelo perdão ou pela prescrição, foi extinta a execução, não interessa por qual motivo, cancela-se a negativação. E existe uma discussão interessante, por quanto tempo essa negativação pode perdurar, né? O que tem se visto aí como maioria, posição majoritária, é que ela poderá perdurar por cinco anos a imagem e semelhança da regra prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ah, outra questão importante. Esta regra, embora esteja prevista no livro de execução, pode ser aplicada também ao cumprimento da sentença. Então, com isso, eu vou poder fazer a negativação, tanto no cumprimento definitivo da sentença transitada em julgado, como no caso de título executivo extrajudicial. Professor, essa história de negativar aí funciona? Funciona, tá? Eu já tive alguns casos, lógico que não é infalível, mas eu já tive alguns casos que o devedor cumpriu obrigação após ter sido negativado. E tem um caso específico, que era a cobrança de honorários advocatícios, que o devedor pagou pelo simples fato do juiz deferir a negativação, tá? Tem uma outra questão que eu gostaria de tratar aqui com vocês, que é interessantíssimo e é o que mais funciona dentro das situações que eu já usei nos meus processos, é a que mais tem funcionado, que é a penhora de cotas sociais ou ações de sociedades empresárias. Professor, mas se eu for penhorar ações de sociedade anônima de capital aberto, qual é a vantagem? Falei, você vai vender isso no leilão, certo? Sociedade anônima de capital aberto vai para o leilão na bolsa de valores. Se for sociedade anônima de capital fechado ou sociedade limitada que seja, ou ainda uma sociedade simples, eu posso penhorar as cotas? Posso. Penhoradas as cotas, o que vai acontecer na prática? Lindo, né? Penhoradas as cotas, a primeira coisa que acontece é o juiz determinar a verbação na junta comercial ou no cartório de registro de pessoa jurídica. Então, averba-se lá no documento de constituição que aquele devedor, pessoa física ou pessoa jurídica sócio de outra empresa está devendo e teve suas cotas penhoradas na proporção do débito e vai dizer qual é o valor do débito em tal data. E aí, a primeira regra que acontece é a intimação da devedora, já com a verbação feita, termo de penhora lavrado, para apresentar o balanço especial na forma da lei. Ah, professor, mas se eu sou uma sociedade lá pelo simples nacional, eu não tenho obrigação de apresentar balanço especial. Beleza, só que você tem obrigação de fazer a sua contabilidade, embora você não tenha que fazer o balanço patrimonial, você tem que fazer uma contabilidade. Então, o seu contador vai conseguir fazer um balanço especial para que seja apresentado em juízo, certo? E, normalmente, o que eu tenho feito de requerimento? Que no balanço seja apurado se existe lucros ou dividendos a distribuir para aquele sócio que deve. Se houver lucros ou dividendos a distribuir para aquele sócio que deve, automaticamente a empresa deverá depositar em juízo o valor do lucro a distribuir ou do dividendo a distribuir em juízo. Então, será pago o valor ao sócio mediante depósito judicial. Então, eu penhorei o direito que ele tinha de receber os lucros da empresa, certo? Bom, não tem lucro a distribuir, já fez o balanço e aí não teve jeito, o que vai acontecer? O juiz vai determinar que seja oferecida as cotas ou as ações, a depender do caso, aos demais sócios. E aí, eles vão ter direito de preferência legal ou contratual. Não havendo interesse desses sócios, a empresa poderá liquidar as cotas, apurando o valor e depositando em dinheiro em juízo. E aí, tem uma questão interessante, que é, nunca chega nesse ponto. Principalmente se ela tem sacanagem na administração. Eu tive dois casos, que a empresa era mal administrada e os sócios pegavam o dinheiro do caixa da empresa como se fosse a casa deles, né? Não ficava dinheiro no caixa. E aí, na hora de fazer o balanço, ficou comprovado que havia distribuição disfarçada de lucros, que não sobrava dinheiro no caixa e, com isso, nós requeremos que fosse oficiada a Receita Federal para visualizar aí, eventualmente, algum crime financeiro. E aí, os caras vieram correndo e fizeram um acordo para pagar essa dívida. Então, o que foi interessante, nas duas situações, que isso aconteceu, tá? Bom, o dispositivo legal é mais completo. Ele ainda fala da possibilidade da própria sociedade, para evitar a liquidação das cotas, adquirir as cotas para ser distribuída entre os demais sócios, utilizando reservas para manutenção que estão lá na tesouraria da empresa. Mas, para isso, a empresa tem que ser organizada. Se for uma bagunça, não vai acontecer isso, tá? Para fins de liquidação, desde que haja o requerimento do exequente ou da sociedade, pode ser nomeado um administrador e aí vai ser apurado o valor das cotas para ser alienado para os sócios ou para outra pessoa qualquer. E aí, a gente vai para o último slide desse tema, né? Que é a possibilidade aí do leilão das cotas nos termos do parágrafo quinto ou ainda a adjudicação pelo exequente, se ele tiver interesse, tá? E aí, o juiz também poderá dar um prazo maior do que aqueles três meses fixados no caput para que seja feita toda essa traquitana. Nas duas hipóteses, nos dois casos que eu utilizei essa regra, que deram certo, o prazo fixado pelo juiz não chegou nem perto de um mês. Ele deu 15 dias de prazo nas duas hipóteses. Eram dois juízes diferentes e funcionou maravilhosamente bem, tá? Então, sugiro, se for pessoa física, sócia de alguma empresa ou uma pessoa jurídica sócia de outra, aplique-se a regra porque vai funcionar, tá? Eles vão ficar com medo, tá? Inclusive, eu já estou preparando uma nova aplicação desse 861 porque é bem interessante o caso concreto, tá bom? Bom, continuando aí nas nossas análises de matérias, de meios, de técnicas visando compelir o devedor a cumprir a obrigação, essa daqui eu já estou meio no desespero, tá? Então, bateu o desespero, não consigo receber, já tentei de tudo, já fiz tudo que era possível, não consegui receber. E aí eu tenho esta hipótese, que é o pedido de falência baseado em execução frustrada. Artigo 94, inciso 2, da lei 11.101, de 2005, lei de falência e recuperação judicial, que diz que será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Bom, a primeira regra que eu tenho que explicar isso pra vocês é que no código de 73, versão anterior a 2006, foi quando esta lei foi sancionada e entrou em vigor, nós tínhamos uma regra um pouco diferente da que nós temos hoje. Então, primeiro, nós não tínhamos a regra do cumprimento de sentença. Então, a execução era sempre da mesma modalidade. Era o processo de execução de título extrajudicial e o processo de execução de sentença. Mas, nas duas hipóteses, o devedor era citado para pagar em 24 horas ou, no mesmo prazo, nomear bens a penhora. Então, eu não tenho mais a regra de citação para nomeação de bens a penhora. Hoje, eu só tenho citação para pagar ou, no caso do cumprimento de sentença, intimação para pagar. Eu não tenho mais a regra da intimação para nomear bens a penhora. Então, qual vai ser a minha estratégia no caso? Eu vou pedir para o juiz intimar o executado a indicar bens num prazo estabelecido pelo juiz artigo 774 inciso 5 sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o devedor vai ser intimado para indicar bens suficientes num prazo de 10, 15 dias. É um prazo judicial. Então, o juiz que vai estabelecer esse prazo e, se ele não fizer isso, sofrerá uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça de até 20% sobre o valor do débito. Bom, mas, se eu estou pensando em requerer a falência para fins do 94-2, eu não estou preocupado com a multa. Eu estou preocupado em receber o principal. Certo? Então, eu vou pedir a intimação do devedor para cumprir a obrigação sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Cumprir a obrigação ou nomear bens a penhora. E aí, ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra ou vai nomear a penhora bens que não são suficientes para pagar o débito. Eu tenho um caso que a dívida estava em mais de um milhão e meio e eles nomearam materiais de escritório, até folhas, pastas suspensas e etc. Foi o que eles nomearam a penhora. Então, somando tudo que eles nomearam, inclusive um arquivo deslizante, dava 13 mil reais. 13 mil reais não pagava nem as custas processuais do processo original. Portanto, não há que se falar em honra à nomeação de bens a penhora. Ele não nomeou bens a penhora que fossem suficientes dentro do prazo legal. Então, o que que nós fizemos? Pedimos, então, eu vou explicar aí quais são os próximos passos que você deve seguir para conseguir aplicar o 94, inciso 2. Então, não nomeou bens a penhora ou nomeou bens insuficientes, você vai pedir primeiro uma certidão de inteiro teor do processo para demonstrar isso, vai ser juntado isso depois no seu pedido de falência. Expedida a certidão de inteiro teor, você pode até dizer que é para fins falimentares, para já bater o desespero no executado, você pede também a suspensão do processo de execução nos termos do artigo 921, inciso 3º do CPC. O que que diz o 921? A requerimento do exequente poderá ser suspensa a execução pelo prazo de até um ano, sem que haja contagem de prescrição intercorrente. Então, se eu fizer o requerimento e o juiz determinar a suspensão do processo, estarei aí aplicando a ideia da súmula 48 do TJ de São Paulo. Para o ajuizamento com fundamento no 94.2, a execução anteriormente a forada deverá ser suspensa. Então, consequentemente, eu estarei aí suspendendo a execução originária ou singular para requerer a falência. Professor, então, eu tenho que ajuizar outra ação e pagar custas para ajuizar a outra ação? Sim, você vai ter que ajuizar a ação porque não dá para converter a execução em pedido de falência. Até porque, dependendo da comarca, você vai ter uma vara privativa só para julgar a falência. Curitiba, por exemplo, tem varas falimentares há muitos anos. São Paulo agora tem também. Então, por aí vai. Então, você vai ajuizar a ação numa vara privativa de falência, se houver, se não houver, numa vara cível comum. Professor, eu posso extinguir a execução para ajuizar a falência? Pode, só que aí você corre o risco de ter havido prescrição. Então, dependendo do que você fez, demorou muito, prescreveu o seu direito. Então, você não vai mais poder fazer isso. Então, sugiro a suspensão pelo 791, aliás, pelo 921, não 791, 791 era no código velho. 921 inciso 3 para requerer a sua falência. E aí, gente, sugestão, além da certidão de inteiro terror, tira, é processo digital agora, escaneie a execução inteira, se for possível, para mostrar para o juiz da falência que você tentou de tudo e não conseguiu receber. Tem caso até que eu já fiz isso, pedi até desconsideração da personalidade jurídica, só que o tribunal entendeu que não era caso. Embora o juiz de primeiro grau tenha dado a desconsideração, no tribunal isso foi revogado. Bom, para ir já caminhando para o final, aliás, já chegamos no final, eu achei que tinha mais um tópico, mas não tem, já para chegar no final, sugestão de bibliografia. Tudo isso que eu falei hoje nessa exposição, está na obra atualizadíssima, publicada em final de outubro de 2019, já na sua segunda tiragem, indo para a terceira tiragem do livro Recuperação de Crédito, segunda edição da Editora Revista dos Tribunais, a primeira edição é de 2017, a segunda edição é de 2019, e deve sair uma terceira edição só em meados de 2020, portanto, desculpa, 2021, portanto, se vocês aí estão interessados em tentar satisfazer a sua execução de forma rápida, da forma mais útil possível, usem aí o cupom de desconto fretegratis0908 para aquisição lá no site da Editora Revista dos Tribunais, da livrariart.com.br. Tá bom? Gente, então, com isso, nós encerramos a nossa exposição dentro do prazo regimental que me foi dado, até acabei acelerando um pouquinho, mas acabei um pouco antes, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou passar agora os meus contatos e podem entrar em contato comigo via Instagram, via direct do Instagram ou por e-mail, tá? Vou passar de novo os meus contatos e aí já faço o encerramento.